Fala pessoal, tudo bem? Sou o Edipo Arquiteto e quero te mostrar aqui agora nesse vídeo os detalhes desse banheiro aqui, depois de pronto, tá? Ficou muito legal, ficou muito bonito e que inclusive pode servir de dica, de inspiração pra você decorar o seu banheiro aí, tá? Esse aqui é o banheiro da suíte, tá aqui do apartamento do nosso cliente, a gente tá reformando, tá na fase final e um dos primeiros ambientes aqui que ficaram pronto já, bem bonito, é esse banheiro aqui, eu quero mostrar em detalhes agora pra você. Olha só pessoal, aqui é a suíte, tá? Deixa eu só fazer um panorama, ali tá o closet, a entrada, né? A gente tem dois guarda-roupas aqui do lado, a gente tem aqui a cabeceira da cama, né? Os meninos da marcenaria já estão terminando aqui, vai ter um LED em volta aqui, o teto a gente fez uma ilha bem bonitona que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, vai ter o painel da TV, ar-condicionado e aqui tá o nosso banheiro que eu quero destacar pra vocês nesse vídeo. Primeiro, ela tem uma porta, né? O banheiro tem uma porta aqui, ó, embutida por trás do painel, olha lá que legal, tá vendo? Na marcenaria, ainda falta um acabamentozinho ali, mas essa porta do acesso ao banheiro vai ficar, vai correr aqui atrás desse painel da TV, tá certo? Aqui os meninos ainda vão finalizar também a questão de marcenaria, vai entrar um batente bonito aqui, vai entrar a porta aqui desse imóvel aqui ainda, mas já é um detalhe, já é uma dica interessante pra você, né? Fazer de repente um painel aqui em madeira, se você tem um layout igual a esse, TV vai tudo nessa parede e você faz uma porta embutida na própria marcenaria aqui nesse painel. Então eu quero começar a falar do piso, tá? É um piso acetinado, 60 por 1,20, tá certo? Ele tem aqui, ó, 1,20 por 60, tá certo? O piso do chão. A mesma coisa os pisos, os revestimentos da parede, os porcelanatos da parede, olha lá, ele tem 1,20 por 60, tá? Acho que dá pra ver no vídeo aqui, né? Ó, 60 por 1,20. Aqui nas paredes a gente tá polido, a gente tem um porcelanato polido e aqui a gente tem o mesmo modelo do porcelanato acetinado aqui no chão, tá bom? O que é bem legal, o que é bem recomendado, a gente sempre utilizar um porcelanato acetinado no chão e aí você deixa pra colocar o polido, que tem esse brilho legal aqui, ó, nas paredes. Aquela parede lá ao fundo a gente tem também um porcelanato 60 por 1,20, porém ele tem esse mosaico, esse 3D decorativo que vocês estão vendo aqui. Deixa eu aproximar aqui, só pra vocês verem melhor. Olha lá que legal, tá vendo? Esse é o porcelanato dessa, só foi nessa parede aqui, ó, pra dar aquele destaque no ambiente, tá certo? Mas antes de eu chegar lá na região do box, vamos voltar aqui. Eu quero começar com a bancada aqui da cuba. A gente tem uma bancada com duas cubas, né, torneira, água quente, fria, normal, natural, né, e com aquele ralinho que solta, né, a tampinha aqui pra você poder fazer uma limpeza. Aquele ralo oculto, né, a válvula na verdade oculta aqui, ó, né, fazer manutenção, fazer limpeza nessa válvula aqui. Essa bancada é uma pedra, todos esses materiais aqui que vocês estão vendo, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de cada um, tá bom? Mas aqui também foi um material polido, olha o brilho dela, ó, tá vendo? Frontão de 12, aqui nessa lateral também, né, a marcenaria sempre combinando com as cores das pedras, olha lá, esse gabinete aqui. O que ficou também muito legal é o tamanho desse gabinete, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir outra porta aqui pra mostrar em detalhes pra vocês, ó. Bem bacana, né? Aqui a gente fez uma base em alvenaria, consegue perceber aqui embaixo? Isso aqui é uma base de alvenaria com o frontão, né, o rodapé no caso, do mesmo porcelanato. Então a gente fez a base de alvenaria pra esse gabinete aqui apoiar em cima, né, a marcenaria, e depois a gente colocou o frontão ali, o rodapé. Nessa parte aqui a gente tem o espelho, né, que também faz individual, ó, duas folhas, tá? De porta com prateleiras internas de vidro, olha lá que bonito. E aí, pra cada cuba você tem um armário aqui de fundo com prateleiras em vidro, tá? O espelho também bem legal, ficou bonito, né? Já vou aproveitar e falar desse cantinho aqui. O vaso, ele tem uma caixa acoplada, anexada ao vaso. Não é aquela caixa tradicional que a gente costuma ver, né, que a gente primeiro instala o vaso, depois instala a caixa, né? Então ele já é um produto único, o que também é legal, bem interessante, fácil de limpeza. Você vê que ele tem um design bem legal, bem liso, né, o que facilita o dia a dia da limpeza. Tem esse móvel aqui também na lateral com prateleiras em vidro. Ainda vai entrar a porta aqui, só tá faltando a porta aqui na marcenaria. Esse aqui é o que a gente chama de toalheiro, né, ou porta-toalhas aquecido. Então a gente deixa um ponto de tomada, ele vai ficar embutido aqui dentro, escondidinho ali depois, ó. Tá vendo aquele ponto ali? A gente vai jogar o fio pra dentro. E aí, quando você liga o aparelho, ele esquenta, ajuda as suas toalhas a secar mais rápido, né? Então isso também já foi preparado, feito antes, pra ser alimentado pela energia, né? A gente tem um espaço útil aqui, ó, bem legal, dessa parte da região, da área seca aqui do banheiro, que a gente costuma falar, né, área seca e área molhada, tá? Então a gente tem um espaço bem bacana. O box. O box foram duas folhas fixas e duas folhas móvel, tá? Pra gente ter uma abertura maior, olha só. Quando você abre as duas folhas, você tem um vão de passagem, ficou bem legal aqui a distribuição. Bem grande, né? Bem ampla aqui a passagem. Então você tem uma folha fixa aqui, uma folha fixa aqui e você tem duas folhas móvel pra ser utilizada. E o box, a região do chuveiro é bem grande, né? O banheiro em si, pra considerado padrão de apartamento, ele é bem amplo aqui, né? Então antes da gente entrar lá dentro do box pra mostrar alguns detalhes pra vocês, parte da iluminação, né? A gente tem um ledzinho aqui embaixo da bancada, lá na marcenaria, dá pra perceber esse led aqui, ó. Tá vendo? Ele tá acendendo aqui embaixo pra dar aquele banho de luz aqui na bancada, o que é bem bonito também. Três mini spots na frente do espelho. Dois spots com a potência um pouquinho maior aqui exatamente nessa região central do box. Lá dentro do chuveiro a gente tem um perfil de led e a gente tem o nicho iluminado. Tá certo? Falando de iluminação. Tudo em branca neutra, tá? Vocês conseguem perceber que a iluminação tá bem natural? Um branco neutro mesmo? Aquela lá dá a impressão de ser amarela, mas não é não. Ela é branca neutra também, tá? Aquela do nicho. Então, entrando aqui no box, né? Vou falar aqui dos dois ralinhos, ó. A gente tem um fora do box, a gente tem um dentro do box. Ralo oculto, aquele quadradinho de 15 centímetros, o que é bem interessante também. A queda do piso vindo pra cá e pra cá. Como eu falei pra vocês, o nicho iluminado, né? Com a moldura. E percebam que esse modelo de porcelanato, de pedra, na verdade, é o mesmo daqui, ó. Tá? Da nossa bancada. Então, ficou bem bonito também. Uma iluminação natural no nicho, né? E grande, né? Um nicho bem grande também. A região aqui do box. Tô aqui dentro da região do box. Deixa eu mostrar lá, lateral pra vocês, ó. Tá vendo? Eu tava lá mostrando pra cá. Agora eu tô aqui dentro do box, mostrando o banheiro lá pra fora. Olha que bonito que ficou, tá vendo? Depois vai entrar os batentes ali, ó. Em volta. A galera da marcenaria vai finalizar. O interruptor ficou ali, ó. Eu não tinha mostrado pra vocês, mas ficou exatamente naquele cantinho. Porque desse lado não ia ter como. Ficou bem ali na lateral. Então, são três acionamentos e uma tomada também. Tá? Isso aqui é bem legal. Ficou um chuveiro único, né? Com a duchinha e água quente e água fria também. Acabamentos da deck. Todos eles. O que também eu acho muito legal, muito bacana, né? Essa questão de metais, né? Acessórios. Pra gente poder fazer a instalação pro cliente também. E aí eu quero destacar aqui duas coisas pra vocês. Tem pessoas que gostam de utilizar aquela luz pra se maquiar. Fazer maquiagem, né? As mulheres, às vezes, os homens também gostam de fazer a barba aqui e tudo mais. E querem aquela iluminação no seu rosto. Essa iluminação do teto aqui, ela não é própria pra isso. Essa iluminação aqui também não é própria pra isso. Tá? Quando a mulher precisa se maquiar, se ver bem, ver a cor da pele natural. A iluminação tem que vir daqui, ó. Da frente do espelho, ok? Não é do teto, porque senão cria sombra aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Tá vendo? A iluminação aqui, ela cria uma sombra aqui, ó. Então, não é esse tipo de iluminação específica pra maquiagem, tá? Então, essa aqui é uma iluminação ambiente natural pra você ter uma iluminação legal no seu ambiente. E como eu tinha destacado pra vocês, ó. Interruptor. Tudo individualizado. A gente colocou uma pra acender lá atrás. Olha lá, ó. Uma tecla lá. Uma outra a gente colocou pra acender e apagar esses spots aqui, ó. Tá? E uma terceira... Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Então, ficaram três pontos, né? A gente tem três acionamentos. Uma tecla vai acender esse perfil de LED com essas três aqui. Uma outra acende essas duas e uma outra acende o nicho e aquele perfil de LED lá dentro do box. Então, esse aqui foi um panorama. Olha aí lá, ó. Foi um panorama mostrando pra vocês como que ficou esse banheiro depois de pronto. Ficou muito lindo. O modelo do piso, o modelo do porcelanato das paredes. Olha a pedra que legal que ficou. Então, foi um panorama assim, sabe? Aquele... Aquela... Livro completo da capa ao final. Falando todos os detalhes desse banheiro aqui pra vocês. Que ficou muito legal, muito bacana. Já tá pronto. Falta só a porta aqui desse imóvel que eu mostrei pra vocês. Como assim também, todo o apartamento já tá sendo entregue. Então, espero que vocês tenham curtido e gostado desse conteúdo aqui, né? De repente, você viu algo aqui que pode servir de inspiração pra você fazer aí no seu banheiro também. Você que tá nessa fase de reforma. Se você gostou e curtiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu comentário também. Curta esse vídeo. Fala o que você achou pra mim desse conteúdo aí. E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.